RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a somar dois números utilizando um método de 10 quadrados. E, para isso, nós vamos utilizar a soma 8 mais 7. E, para isso, nós utilizamos 10 quadrados aqui para representar cada um desses dois números. Ou seja, nesta caixa aqui tem 10 quadrados e, nesta outra caixa, também tem 10 quadrados. E, para representar o número 8, cada quadradinho desse aqui vai representar uma unidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, 8 unidades. E nós vamos somar isso com 7 unidades, que eu posso representar aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 unidades. E o que eu quero fazer aqui é manipular esses quadrados de modo que fique mais fácil resolver 8 mais 7. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos pensar nisso juntos. A razão pela qual eu utilizo esses 10 quadrados é porque fica mais fácil fazer soma com 10 unidades, ou seja, uma dezena. E eu posso pegar algumas unidades aqui da esquerda e jogar para a direita e completar todos esses quadradinhos de modo que fique mais fácil de resolver. Observe que eu tenho dois espaços vazios ainda aqui, o que significa que eu posso tirar duas bolinhas dessa aqui e jogar para a esquerda. Então, eu posso colocar essas duas bolinhas aqui e eu vou apagar essas duas da direita. E claro, eu não perdi as duas bolinhas, tá? Eu só arrastei para a esquerda. Eu coloquei em um lugar diferente. Eu ainda tenho a mesma quantidade de bolinhas. Olha, eu tenho 7 bolinhas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que aconteceu foi que eu escrevi de forma diferente. E com isso, nós vamos ter 10 unidades aqui à esquerda. Então, 10 unidades. E aqui, eu vou ter metade das 10 unidades. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, mais 5 unidades. Deixa eu colocar um mais aqui. E isso é uma forma diferente de escrever essa soma aqui. Eu posso escrever como 10 mais 5. E 10 mais 5 é igual a 15 unidades. A vantagem de fazer isso é que é muito mais fácil somar números com 10 unidades. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!